Olá, eu sou Miguel Andrade e seja bem-vindo a mais um Dolce Vídeo. Olá, eu sou Marco Nunes e seja bem-vindo a mais um Dolce Vídeo. É melhor ele se apresentar também do que eu ficar apresentando ele como convidado especial, já que ele está sempre aqui agora. Eu vou começar a cobrar royalties. Não, se você quiser, ele já faz parte e agora você já não vê mais nada. Fique bem esperto, hein? Bom, a gente começou durante a pandemia, aliás, a colecionar vinil e a gente já conseguiu bastante vinil, bastante. Aqui atrás tem vários, aqui também tem a trilha sonora, aqui são cantores e um dia eu mostro como eles estão organizados. Mas hoje a gente vai fazer outra coisa, hoje a gente vai dar um trato neles. A gente vai trocar plastiquinho, a gente vai tentar deixar eles novos na medida do possível. É, plastiquinho ali dentro e o de fora. É, a gente comprou aqui vários, né? A gente vai ver junto isso. A gente nem abriu ainda, a gente nem sabe o que tem realmente aqui dentro. Se a gente comprou certo, se não comprou, se veio na quantidade certa. Como comprar também, a gente teve algumas dicas e descrever eu também. Existem vários vídeos aqui no YouTube com dicas de como restaurar, de como cuidar e tal. Eu testei algumas coisas e algumas são boas, outras não. E algumas são muito simples e a gente vai pelo simples, né? A gente não tem aquela coisa de, ai, nossa vitrola é aquela que tem agulha tal e não sei o que tem, não sei o que lá. Não, a gente gosta de ter os produtos em casa. Os LPs, os vinis. Então, a gente cuida deles, a gente gosta deles, mas assim, eles sempre precisam de um cuidadinho a mais, né? Então pra gente, eles estando bem conservados e o menos possível soltando, né? E já tá jóia. Até porque a gente gosta do ruído, né? É, não, o ruído faz parte, aquilo faz parte quando pula. É, o que deixa a gente preservar. Que a gente percebeu que toda primeira música de quase todos os discos está arriscado e pula. É, é bem comum. E a gente já já vai ver certinho porque que isso acontece, né? E como a gente pode tentar amenizar isso. Bom, e eu peguei dois discos que estavam meio assim, né? Que eu ainda não lavei. Você dá uma olhadinha na luz, no reflexo, tem uns pontinhos de até estar guardado, né? E além disso, tem várias coisas que vai grudando, né? Gordura e poeira, né? Vai grudando com o tempo, né? E não sei se você lembra aquele primeiro vídeo que a gente fez sobre a coleção que a senhorinha falou que era pra lavar. E eu falei, ah, e será que é pra lavar? Realmente é pra lavar mesmo, né? E tem um jeito certo que tá o Alfred tomando água, né? Que ele gosta de tomar a água da torneira do tanque. Aqueles hábitos terríveis que a gente ensina os gatos depois se arrependem. Então, aí você vai precisar, então, lavar realmente é o jeito certo, né? Lavar com detergente neutro. Esse é neutro? É, neutro. Enfim, o neutro. Por que o neutro? Bom, porque a intenção é tirar qualquer sujidade, né? Qualquer sujeira entre os sucos, né? Qualquer outra coisa que você use com cheirinho. Alfred, tipo, com cheirinho, com qualquer outra coisa. Pode ser que você vá impregnando mais o vinil, né? E a ideia é limpar ele realmente, não deixar de nada, né? Antigamente, também, eu cheguei a fazer isso. Antigamente, há 20 anos atrás, as pessoas passavam álcool. Ó, agora é o normal. As pessoas passavam álcool para limpar. E também é uma péssima ideia, porque o álcool ele vai corroendo, né? E cada vez o disco vai ficando mais fraco, né? E a gravação vai ficando danificada. Então, você não faz isso. Realmente, água e sabão, né? E uma esponjinha dessas, ó. Limpa. Tá? Uma esponjinha nova. Apenas para isso. Para garantir que não vai ter nenhuma gordura, né? Nenhuma sujeira, nada, né? Além da higiene, né? Você não sabe quem andou pão da mão nesse disco. Nos primórdios da música popular brasileira. Vamos aqui. Molhei um pouco. Dá licença. Norma. 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 Dá licença. Norma. Norma. Dá licença. Norma. Então vai. Espera aí. Mas talvez ele desista. Maldade, né? Molhei. Vou passar sempre na direção do suco, né? Preste bastante atenção exatamente na borda, que é o que o Marco falou, que sempre pula, né? Por quê? Porque as pessoas, além de ser uma das pessoas que colocam a agulha, que daí pode ser que seja arriscado, mas também pode ser apenas a gordura das mãos de quem pega o disco para colocar lá, né? Então, presta atenção nisso, né? Aí você lava. Mas não vai estragar o selo, não vai estragar o selo. É óbvio que você não vai esfregar o selo. Mas isso sai uma das dúvidas nossas também, né? Ah, eu tinha medo de estragar o selo, mas não estraga não. Agora, ó, tá lavadinho, escorido, vou fechar a planta de meio. Com muito cuidado, né? Para não pôr a mão e estragar tudo. Dá uma marcha do lado. Né? Agora vem outra coisa legal aqui que a gente conseguiu. Opa, tem um sabonzinho aqui ainda. Agora uma coisa legal que a gente conseguiu que é isso aqui, ó. Que vende, tá até com o preço ali, ó, 15 reais. É um porta... Um porta-prato, né? Um secador de prato. É. Escorredor, né? Porque é óbvio, se você passar pano, tentar limpar aqui, vai estragar, né? Vai dar uma... Pode mudar pelinho. Então você deixa aqui e deixa ele quietinho, ok? Ótimo, né? É óbvio que graças a esses dois irmãos cara de pau aqui, ó. Eu não vou deixar aqui. Vou ter que pensar num jeito deles não terem acesso. Porque senão eles vão vir brincar, ó. Mas aqui, ó. Nossa, esse disco tá bem zoado. Mesma coisa, né? É o disco... Que disco é esse aqui, velho? Esse é o... Hipertensão... Ah, hipertensão. Eu pensei que o hipertensão era o outro. Ah, não. O outro é a locomotiva. Aquele logo psicodélico, velho. Esse logo do S. Que é da Xuxa? O S da Xuxa. É o logo da Som Livre da nossa infância, né? Esse S aqui. Esse S azul. É óbvio que eu também, mesmo sendo a esponja a parte amarela, né? Eu não vou esfregar muito, porque... Que é só pra passar de leve, então. É só pra passar de leve também, né? Não vou estragar tudo. Galera, há várias outras dicas e coisas online por aí. Tem gente que passa vejas e gordurantes, sabe? Tem até um lance que tem na internet pra lavar, já tem? Existe, é. A gente nunca testou isso. Mas... Essas dicas que existem... Olha isso, ó. Essas dicas que existem de... É ruim com uma moção. Essas dicas que existem... Elas são todas meio assim, né? Tipo, meu, mas você vai passar uma coisa abrasiva que limpa fogão nesses risquinhos. Ó, esse aqui ainda precisava lavar melhor. Mas enfim, já é melhor do que nada. Sempre pegando assim, né? Exatamente pra não... Engardeirar. Não colocar os dentes. É, não colocar os dentes. E pronto. Mais um. Opa! Ó, é bom não lavar muito pra eles não ficarem encostados, né? E o que as pessoas falam geralmente eles deixam de um dia para o outro. Nem sempre. É bom. A lança melhora pra não ter fungos, né? Não dá bolor, não dá nada. É óbvio, né? Mas... É, se você lavar 4, 5, 4, 6 horas já tá seco. Você começar a lavar de manhã, né? Você vai ver que tá ok. Beleza. Sim? Não há uma dúvida? Não! Ok, é isso. Bom, eu vou deixar essa esponjinha exatamente pra isso. Ok? Já deixa ela lá para os seus discos. Aqui. Né? O Alfred não vai mexer. O Alfred não vai derrubar. Fica aqui. E os discos que estão lá são exatamente o Locomotivas Nacional. E o... E a Ipertensão. O novela Pampolítico. Você não vê a Ipertensão? Cara, não lembra. Ó, tem uma... O Adronenck e a Carla Marins e o César Filho fizeram algum dia a personagem. Ele era radialista. Ele era uma rodinha da Débora Evelyn. A Débora Evelyn utilizava aparelho. Era uma menina super... Que era apaixonada por ele. Que ele era radialista. Aí ela mandava cartas. E essa era a amiga malvada que roubava. Que dizia que as cartas eram dela. Na hora do encontro, a outra ficou com medo. Aí foi essa do lugar. E eles ficaram juntas. Não lembrava. Mas aí não... Não lembro mais. Era a história dela. Bom... E eu escolhi esses discos. Além deles estarem sujinhos, eles estão abertos, né? Estão meio suadinhos. Estão abertos. É... E isso é uma coisa muito comum nos discos. Eles abrirem, né? Colarem. Eu vou usar a cola bastão 450. Por que a cola bastão? Porque, gente, geralmente se você usar uma cola branca normal, uma cola tenaz, pode ser que ela espirre, né? E outra. Tem que esperar secar bem. Senão pode acontecer que nem isso aqui, ó. Cadê a barba azul? Isso é outra coisa comum que a gente encontra nos discos. Essa borda aqui, ó. Alguém tentou colar. E grudou. E acaba grudando. Ah, então você tem que tomar muito cuidado. Você tem que usar nos discos que estão secando exatamente pra dar tempo da cola secar bem e não ter esse perigo. Eu adoro essa capa do barba azul. É linda. Barba azul, gente, é a primeira versão da Gata Comeu. Inclusive o nome dos personagens era a mesma, da versão da Tupi. A Jo, a Jo Penteado, Família da Jo, Horácio, Esther, Letícia, Glaucia. Família do Fabio. Ah. Vamos lá. Eu vou passar aqui porque eu não vou passar muito também exatamente por isso. Ok. É óbvio que essa cola também não vai ser de nada. Mas tudo bem vir aqui de não estar dentro dos plásticos, né? A ideia é só pra não deixar a regalhada, né? Passei. Então, gente. Existem muitas dicas, como eu falei aqui no YouTube, né? De conservação. Tem gente que risca, que pinta. Eu não sou muito favorável a isso, sabe? Eu acho que cada disco tem a sua história, o seu jeito de ser, né? Existem, inclusive, algumas pessoas que dão dicas caseiras para tirar a tinta de caneta, né? A gente usa pasta de dente para tirar a tinta da caneta, né? Porém, eu vi, inclusive, num vídeo aqui, né? Que a formação química da tinta da caneta é quase igual à da capa. Ou seja, é muito perigoso você conseguir tirar, né? Que vai borrar e tal. Que vai borrar. Então, assim... Pra quê, né? Deixa quieto, né? Melhor deixar com os rabiscos do que deixar... Olha essa capa, ó. É melhor deixar com os rabiscos do que acabar rasgando a capa, né? Enfim... Esse teve uma dedicatória que depois a pessoa sempre prendeu, aí riscou, aí meter uns selinhos... A principal dica que tem, gente, é com pasta de dente, né? Eu tentei aqui, ó. Olha o que ficou com o seu. Deu uma corroída. É com cotonete, pasta de dente. Busca aí no YouTube que você vai encontrar. Eu achei uma furada. Então, outra coisa que a gente tem que pensar também, né? Tem a store. Não, não põe já, não. Espero secar. Você colou? Eu colei pra você achar. Não, espero secar. Não, mas não põe nada mesmo. Espera secar bem. Melhor. Se você colocar, ele vai falar de novo. Beleza? Outra coisa, gente, eu acho interessante é que... Oi, filho! Existia um mundo a parte, né? As lojas que vendiam discos de vinil, né? Então, é muito comum a gente encontrar o selinho dessas lojas. Eu acho que isso é um encanto, né? Agora a gente não vai achar em umbas. Tem vários. Aqui, ó. Aqui é... Tem o endereço, ó. Vamos lá, musica. Colição em sonoridade. Traça Bawá, 25... Isso, então, eu acho que isso faz parte da história dos discos. A gente não tem que tirar isso. Não é? Não, eu também acho. Não é? Bom, vamos lá agora. Deus, isso aqui? Vamos, pode abrir. Uma vez, lá nos anos 90, a gente tentou comprar plástico para vinil. Isso é uma coisa muito louca. No auge do CD, quando o CD começou a bombar, ninguém queria vinil. Então, a gente não achava mais pra comprar o plástico. A gente acha hoje em dia, né? É. A gente fez uma pesquisa na internet e conseguimos achar na internet. Na internet. Porém, existe um menino, amigo nosso, que assiste aqui o canal, que ele mandou uma dica pra gente, que era comprar em lojas de artigos de festas que vendem plásticos. Talvez eles não vendam como plástico para vinil, mas vai servir e eles vendem por quilo. Aqui na nossa cidade, a gente está em plena pandemia, a gente foi apenas em uma loja e não tinha. Na verdade, eu fui na loja e cheguei lá e perguntei, você tem plástico para vinil? Daí a mocinha não sabia explicar o que era, né? E eu perguntei pra ela, você conhece o Benil e tal? Ela, não, não sei. Nossa, mas é tudo igual? Não, não. Ah não, ó. Esses aqui são os de antistática, né? Que são os do miolo. E esses são os externos. Sem contar que tem alguns discos que a gente comprou. Já tem, mas a gente vai fazer alguns outros. Dois ou três, assim, que vieram no... Ah não, tem os muito bem cuidados. É, se você tem cuidado. Tipo, esse de conter, esse de conter está com plástico novinho. Não está mais onde, eu já falei. Mas, então, como eu estava dizendo, a gente comprou pelo Mercado Livre. Existem vários vendedores, vários preços, várias fornas de vinil. É, você comprou de 50 para cima. Mas você vai achar 50 plásticos, 100 plásticos, 200 plásticos, 300. Vamos ver? Será que serve? Bom, vou tentar com o pecado capital, hein? O grito. Ih, tem cara de que é menor os discos. Hum, será? Ah não. Nossa, esse, o grito, parece que foi a guerra também. Ela acabou de tirar a bicicleta. Ah, ficou lindo. Ficou lindo. Ficou lindo. Ficou lindo. E vamos tirar o interno. Porque nesses pacotes, vem sempre isso. Vem o interno e o Star. É. Você compra 100, mas 100 não é que vai vir uma coisa de um tipo. 50 interno e 50 externo. E são exatamente do tamanho, olha isso, gente. Não tem uma sabinha, não tem nada. É, infelizmente, antigamente... Antigamente não. É horrível. Tem gente que não tem saco para guardar. Perfeito. Não tem saco de... Perfeito. Não tem saco, literalmente, para guardar dentro do plastiquinho e guardar lá dentro. A gente sabe disso, né? Então a gente acha muitos sem saco nenhum. Claro que o plástico de fora tem que ser mais grosso que o plástico de dentro. É, e essa aqui é a estática, exatamente para pegar poeira, para pegar... Não sei. É divertido, gente. Passa o tempo. Olha, o grito, tipo, ele está bem... A capa está bem danificadinha, bem judiada. Porém, com... Olha, tem até o preço aqui. Porém, com esse plástico já é uma outra coisa, né? Bom casadão. Nossa, Marcos, é rápido, hein, rapazes? Ó, o Marcos é nível... Eu acho que... Eu acho que nem na som livre eles são tão rápidos quanto... Põe um deles. É, né? Tipo, ele está pondo o plástico e tacando o dedão em cima. Talvez por isso que seja rápido. É, talvez por isso que seja rápido. Marrom Glacier é uma que eu quero... Internacional. Ó, e uma coisa que eu usava, as trilhas elas são... Geralmente Internacional, o que a gente mais acha, o povo mais consumia mesmo. Ou seja, as nacionais elas são as raras. Mas olha, uma trilha que me impressiona, que eu gosto muito. Eu não ouvi todas ainda. Foi desse disco aqui. O pulo do gato. Tem uma versão muito legal de House of the Rising Sun com Santa Esmeralda. O povo fazia várias empresas, né? Eles são diferentes aqui, por exemplo, ó. É um papel brilhante. Esse pulo do gato, ele já é fosco. É. Ou seja, as dicas pra apagar, pra começar pra remover, não sei o quê. Se alguma funcionar, não vão funcionar em todas, né? Então, tô com cuidado. Eu tenho que levar isso em conta, ó. Eu também acho que as trilhas tinham um outro que foi dado, assim, sei lá. Olha o clássico do livro. É. Como assim? Ah, em termos de arte, sei lá. Eu leio muito, né? Trilha. Ah, mas é por isso que você tem que ler o teletema. A gente comprou esse livro exatamente pra poder colecionar. Ele é incrível. É o vídeo da terça-feira passada. Eu falo todos os detalhes sobre ele. São todas as trilhas até 1989, 65. Então, exatamente pra você saber até o que existe, o que não existe, o que tem, o que não tem, né? Quantas são, como são, tudo que são, né? Então, tá aí a dica. Existem clássicos e diferentes gramaturas também, né? Olha o... A trilha clássica, né? Eu acho que Super Cupido é tipo... Não, assim, The Spit Epa. É uma trilha que todas as calas... Tiveram um dia na vida. Tiveram um dia na vida. Você já vê na casa de uma tia, de uma avó... De uma... Vixi, eu tô super atrapalhado. Vixi, vixi... Coisa mais antircológica, né? Ah, mas... A gente vai usar, né? É... não sei se a gente tá usando por uma penalidade. A antircológica seria se a gente jogasse tudo fora. É, né? Se nada funcionar... Que nem, na verdade, a gente tá reciclando... Todos esses, véi. Se nada funcionar, a gente pode usar para arquifícios velhos, para pegar o cocô da Elza na rua, para passear. Também serve? Não? Por que não? Olha! Acho que são bem... Alguns dessa fase já tem que esperar. Tipo, esse aqui, ele já é classificado, então você não põe nada nele, tá? Se você não tem, você já veio. Olha, foram bastantes discos, né? Foram. E olha que gracinha, esse aqui que a gente falou da Casa do Disco. E aqui de Santos, Cabra Roja, jogou uma pessoa 184. Ah, agora que eu entendi, eles não eram colados. É classificado. É, mas olha, eles não são juntos, né? Ah, são duas... Acordes. Um sanduíche melhor. Vamos ver agora se já colou, se deu certo. Vamos colocar... Elza! A Barba Azul. Essa Barba Azul, eu já lavei e infelizmente está pulando bastante. A primeira música do lado A, que é do Mark Davis, com a Fabio Júlio. Uma música muito legal, que eu gosto. Já lavei e continua pulando na perna. Ó, colou. Bonitinho. O certo é deixar a cola bem, né? Ah, coloca naqueles dois ali e já marca. Marca o limão. Opa, olha lá. Deu certinho. Ou seja, foi uma boa ideia usar a cola bastante mesmo. Embora seja uma cola mais fraca, né? Apesar que a gente está colando, mas ele vai ficar aqui, no plástico. A gente está colando só por garantia de você não pegar e cair e colar. Mas ele já vai estar protegido. Agora temos apenas mais alguns. Temos mais aqui. Agora, ó. A gente também tem trilha de cinema, hein? Xanadu. É cafona, mas eu adoro Xanadu. A gente vai ficando por aqui. Como você consegue, o senhor disse que você lava eles, você segue alguma outra dica? Você já mudou? Já embalou seus LPs dessa forma? Já fez compras dessas capas? Deixa o seu comentário aí. Ah, você tem uma outra dica melhor para limpar que essa. Porque você já segura, não é? Olha que alívio poder colocar ali no plástico, assim. No plástico. E ele come, hein, gente? Olha, esse plástico ele come tanto nos discos dos anos 70, 80, quanto neste dos anos... Um disco mais duro, né? Dos anos... Não, e te falar que dá uma outra cara para o disco também, né? Você vai... Você valoriza a sua coleção. Tá. E a gente vai ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o seu like ali embaixo. Se inscrever no canal. Se você ainda não fez isso, né? E aperta o sininho. E a gente agora tá com vídeo também aos domingos, não é? Toda terça, quinta e domingo. Se inscreve aí. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Até mais, gente. Tchau, gente.